A estrela que tem que brilhar, eu posso assim! Alguém, a minha cestinha do salva! Por isso é salveiro, agora é provarei! Na boa festa! É que eu sou um amado, um parqueiro, Criada do povo, um salveiro, Se não acredita, tem um beijão meu prazer, O couro vai comer! É que eu sou um amado, um parqueiro, Criada do povo, um salveiro, Se não acredita, tem um beijão meu prazer, O couro vai comer! Na boa festa! Alguém, a minha cestinha do salveiro, Eu vou dar uma minha curva de chão, O leite vem do meu chapéu, O rei na noite eu sou! No palco, sobre as estrelas, Vivo e o branco, vou me apresentar! Malando, descendo a ladeira, Pé, 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 Tarde, vem do picolô, no pé! Pra se viver, meu amor, Meio as alcanhas, O mestre está na das madrugadas, É filho da sorte, Eu sou, Eu sou um salveiro, O samba, Tira sorte, Tira fundo, Malando, descendo a ladeira, Quem dá as cartas sou eu, Guarda, postar, É o melhor sorte, Eu sou, Eu sou um salveiro, Malando, Tira sorte, Tira fundo, Malando, descendo a ladeira, Quem dá as cartas sou eu, Guarda, postar, O samba, O samba, O samba, O samba, O meu povo, Vou cantar, Dia a dia, Vai falar, Desde a filosofia, Nos braços na polemia, Me deixa o levar, Eu vou, O dedo de Vienas, Chegou, O barato é sua pernaz, Quem me corte, Não dorme, Meu samba, É forte, É rei de guia, Na rosa de cada manhã, O mensageiro da paz, De la luz de cada manhã, É de un somar, O barulqueiro, Cria lá no bom, O samba, O samba, É de um somar, É de um somar, Por barco, É de um somar, O barulqueiro, Cria lá no bom, O samba, O samba, É de um somar, É de um somar, O barco, O barco, O que é isso? 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 O que é isso?